Bom dia para todo mundo! Sextou! E aí, como é que vocês estão? Tranquilo? Está tudo bem? Comigo está super tranquilo, professora Sandra Duarte. Hoje a gente vai falar sobre a arte, exatamente. É aquele dia que a gente vai fazer algumas coisas aqui legais, juntos, né? Vocês aí e eu aqui. Lembra sempre daqueles avisos que a gente dá todos os dias, tá? Você pode assistir as nossas aulas através da TV Nova Nordeste, canal 22.2. Você também pode assistir através do bônus, que é o Educa Recife. Exatamente, esse aplicativo é muito legal, porque você tem acesso aqui a participação ao vivo com a gente. Então você acessa, participa das brincadeiras e jogos. Não tem o aplicativo ainda? Ah, está perdendo tempo, mas não está não. Apareceu aqui o QR Code. Se você está com o teu aparelho eletrônico, mira com a câmera, tá? E todos os estudantes da rede municipal do Recife têm acesso a isso. É super fácil, super prático. Só não perde tempo, tá? Para poder estar aqui com a gente participando. Você também pode assistir as nossas aulas através do YouTube, exatamente. É uma reprise que tem lá, que também é muito legal. Pode deixar todas as opiniões, que de vez em quando a gente dá lá uma olhadinha. O importante é você participar aqui com a gente. Falando em participação, nós estamos aqui com o Clisma fazendo a tradução em libras. Muito obrigada, Clisma, pela sua participação. Vocês fazem toda a diferença aqui. Ah, mas hoje eu não estou sozinha. Nós temos convidadas especialíssimas hoje na nossa aula. Pois é, nós estamos com a Marieta Sinima ali no chat hoje. Olá, professora Sandra. Olá, crianças. Olá, professora bonita. Eita, que eu estou aqui, ó. Na trabalhada, na tradução popular. Aí está certo. Eu não esqueço, né? Olha que estou toda... Nossa, eita. Está muito linda. E ainda vou, olha. Eita! Eu amo! Mas eu vou cantar ela lá com ela, ok? Isso! Com certeza. A senhora apresenta, eu apresento. Vamos falar junto? Vamos. Professora Abigail! Olá, tudo bom? Pois é, hoje a aula promete que essas figurinhas aí, ó. Vamos fazer uma aula bem legal. Aguardo a participação de vocês, tá bom? Estou aqui, viu, entrando aqui no chat, eu quero ver. Vamos ver. Estou super animada também para a nossa aula de hoje. Vê só. Vai ter muita música, vai ter animação. A amiga já está ali afinando o instrumento, né? Já está ansiosa para começar aqui a nossa aula. Engraçada que a gente está de azul, combinou, não foi? Está tudo azul. Tudo azul na sexta-feira para começar feliz. Olha só. Vamos começar então a nossa aula. Quem já ouviu essa música aí, ó? Meu Limão, Meu Limão, Ele. Já ouviu? Vamos cantar comigo? Vamos lá. Está convidada, viu, Marieta? Estou tentando entrar aqui. É terceiro ano. Terceiro, né? Terceiro ano, exatamente. Eu quero participar dos meus meninos cantando aí em casa também, viu? Vamos lá. Vamos lá, Abigail. Meu limão, meu limão, meu limoeiro, meu pé, meu pé de jacaranda. Meu limão, meu limão, meu pé, meu pé de jacaranda. Uma vez, sim, dolele. Outra vez, sim, dolele. Essa parte é meio cabulosinha mesmo. Foi só para animar um pouquinho mais. Eu nem fiz, porque puxava muito e eu já falo alto demais. Aí eu nem fiz. É? Olha só. Essa música... Dizem, dizem que algumas músicas, elas vêm de histórias. Dizem que elas vêm de histórias, né? Dizem que... Ah, sim. Algumas pessoas falam que a música não nasceu por acaso. Que cada música tem um início. Teve lá o começo de tudo. Então, eu fui pesquisar na Árvore de Livros. Eu até vou falar aqui um negócio. A Isabela, que é a nossa estudante aqui, uma das meninas superpoderosas do terceiro ano, ela conseguiu acessar a Árvore de Livros. Então, Isabela, vai lá, pesquisa o livrinho. Chama... Só sei que foi assim. É o nome do livrinho lá na Árvore do Livro. Se você quiser acessar a Árvore do Livro, também é fácil, tá? Coloca REC, tudo maiúsculo, e a tua matrícula. Então, vai lá, acessa. Tem um universo de coisas legais. Esse livrinho, só sei que foi assim, ele conta a história de um menino chamado Planírio. Pois é. Um menino chamado Planírio, ele gostava muito de planejar as coisas, principalmente em relação à natureza. A gente já viu aqui que nós precisamos da natureza e ela precisa da gente também, né? Então, foi o que ele pensou. Ele estava olhando o quintal de casa, parou, pensou, pensou e disse assim, olha, eu vou colocar, eu vou plantar aqui algumas mudas de planta, né? Pegou sementes de limão, colocou de um lado e pegou uma mudinha de jacarandá, colocou do outro lado. Sabe o que o Planírio queria fazer? Meninas, vocês que estão aqui comigo, né? Aí, meus amigos também, que estão nos assistindo ao vivo e as meninas aqui também, a Marieta e a Bigail. Por que será que o Planírio queria colocar duas árvores grandes no seu quintal? O que é que vocês acham? Eu acho que era para subir. Eu acho que ia botar uma rede para dormir. Ah, também, é, pode ser, pode ser. Eu acho. E para subir, né? Qual era a árvore mesmo, hein, professora? Tinha um limoeiro e o jacarandá. Ah, por isso, ah, por isso da canção, aí, ó, o limoeiro. Exatamente. Então, era para chupar o limãozinho. Olha, ele ia derra. Bom, vamos ver. Aí, fala o seguinte, fazer careta, não é legal. Mas chupar o limão sem fazer careta. É impossível, é impossível. É verdade. Aí, vê, ele colocou umas sementes de limão, uma mudinha de jacarandá, com o passar do tempo, se tornaram árvores frondosas. E a professora Abigail acertou. Também a Marieta acertou, viu? Que ele queria fazer tudo junto ali. Mas o objetivo maior dele era colocar uma árvore e relaxar, né? Se ele deitasse a cabeça de um lado, quando as árvores estavam grandes, ele ia sentir o frescor do limão. Aquele cheirinho cítrico maravilhoso. Que dá para relaxar, né? E se ele deitasse do outro lado, ele ia ver aquelas folhas lindas do jacarandá, toda aquela beleza da árvore. E além do que, também a sombra que ia ter daquilo tudo. Enfim, ele era super abençoado. Ele só não contava com uma coisa. Que entre o limoeiro e o jacarandá, aconteceu uma paixão inesperada. Pois é. Essas duas árvores se apaixonaram. E sempre, de vez em quando, é como se ele ouvisse o jacarandá. Se, como é que fala? Isso, obrigado. Esqueci a palavra agora, vê? Deu branco. Ele se declarando para o limoeiro e aí foi. Só que eles estavam muito separados. É como se pedissem para ficar juntos. E aí, Planírio, ele se lembrou de uma moça também que ele gostava muito. Mas ele nunca teve coragem de chegar junto. Bom, passado algum tempo, Planírio um dia acordou de sobressalto, saiu, pulou da cama, foi lá rápido. Cavou junto do jacarandá, junto do limoeiro e colocou as duas árvores juntas. E aí, por incrível que pareça, as copas se entrelaçaram dessas árvores. Como se formassem um só, como se eles se abraçassem. E aí, ficaram felizes. Porque agora não tinha mais condição de colocar uma rede. Mas ele colocou um balanço ali. Depois ele criou coragem, falou com a moça que ele gostava. E dizem que ele se casou com ela embaixo daquela sombra ali, entre o limoeiro e o jacarandá. Uma história de amor, na sexta-feira. Tá lindo mesmo, tá lindo. Eu gostei dessa história. Gostou. Vou até acessar o livro. É rec e é matrícula. Rec é só matrícula, exatamente. Pronto, eu vou acessar, eu vou acessar. Mas eu tenho um convite para fazer para vocês, daí de casa, para vocês aqui, as meninas que estão aqui com a gente. Vê só. Essa música, meu limão, meu limoeiro, ela pode ser uma cantiga de roda. E aí, o que são as cantigas de roda? Cantigas de roda são músicas muito antigas. Provavelmente tiveram origem nas cantigas de ninar. Que as pessoas cantavam para fazer as crianças dormirem mais fácil. Então, elas podem ser encontradas em várias culturas ao redor do mundo. São músicas que fazem parte do nosso folclore. Do folclore do Brasil e do folclore também de outras pessoas de outros lugares. Como a gente comemorou recentemente o dia do folclore, então, nada mais apropriado que a gente trazer cantigas de roda. Então, o que se faz quando você tem uma cantiga de roda? Geralmente, as pessoas dão as mãos, como uma ciranda, e aí vão cantando músicas e rodando ao ritmo dessa música. Então, aí eu trouxe aqui algumas canções que são muito conhecidas. Vamos ver algumas. Olha, deixa eu colocar aqui. Foi aparecendo devagarinho, mas estão todas aí. É um defeito especial. Vamos ver qual a primeira música. Não é essa não, está errado. Qual foi a primeira canção que a gente separou? Fui no Itororó. Ó, liberava, não achei. Achei, bela morena, que no Itororó deixei. Aproveita, minha gente, que uma noite não é nada. Se não dormir agora, dormirá de madrugada. Ó, Mariazinha, ó, Mariazinha. Entrarás na rosa e ficará sozinha. Sozinha, eu não fico nem de ficar. Porque eu tenho... Tem quem? Outra para sempre. Olha aí. É uma canção muito bonita. É, eu sou de você meu pai. Tem uma migarrinha, você meu pai. É, aqui você pode formar paz com duas, né? Eu será a fina, você meu pai. Tem o pão, cara, você meu pai. É, tem o pão, cara, você meu pai. Olha, Itororó, eu vou ter pai. Eu ouvi uma história por aí, vou dar logo um spoiler. Que vai ter outros pares, viu? Vai. Você vai ter outros pares. Nós vamos ter outros pares por aí. Fica bem assim, ó. Não, é só, é só para ficar na curiosidade. Vamos pensando. O que será que são esses pares? Fica só pensando na curiosidade aí. Tem mais gente. Vai ter mais gente. Eu vou trazer minhas primas todas, minhas primas todas. Eita, a família toda. Eu vou trazer minha família toda para cá. Eu me vou educa, porque aqui é bom demais. Então, está valendo. Vamos ver outra canção? Ciranda. Ciranda é muito conhecida, né? É. Agora toma com vontade, Mariana. Você pode ir lá e com vontade. Bora. Bora. Que show, menina. Vamos fazer uma banda. Olha, a professora Dilma Nilson me desce para você. Eita. Eu ontem aprendi de pandeiro e agora eu tenho uma bandeirão. E eu estou aqui, de dupla, com uma profissão. Olha aí, é a banda. É a banda. A banda. A banda. A banda de dois. Mas vai ter banda. É metade e metade. É banda e banda. Mas vamos lá. Tem outra? Você botou aqui a abóbora. Vamos lá. A abóbora. Eu gosto dessa. Eu gosto. É aquela, né? Eu conheço. De abóbora. Faz melão, de melão, faz melocinha. Isso. De abóbora, faz melão, de melão, faz melocinha. Faz docinha, faz docinha, faz docinha, faz docinha, a Maria. Faz docinha, faz docinha, faz docinha, a Maria. Eu sou acelerada, mas a senhora canta direitinho, né? Nem eu vou perceber que você está acelerada. Mas é normal. Vê só. Interessante é o seguinte. Quando você cantou agora, isso é uma coisa que chamou a atenção. É que as versões são diferentes. Tem várias versões. Eu conheço uma versão. Essa versão que você cantou agora, eu não conhecia. Tem a segunda parte. Tem. Quem quiser aprender a dançar, vai na casa da Zuzuginha. Quem quiser aprender a dançar, vai na casa da Zuzuginha. Deixa a professora Miguel e o Margar, né? Vamos cantar no começo. Agora, é outra versão que eu conheço. Faz a sua versão, que a minha já fiz. É, eu danço. Você vai dançar e toca. É, perfeito. Vamos lá. A abóbora faz melão do melão, faz melancia. A abóbora faz melão do melão, faz melancia. Faz docinha, faz docinha, faz doce de maracujá. Faz docinha, faz docinha, faz doce de maracujá. Quem quiser aprender a dançar, vai na casa da Zuzuginha. Vai. Ele pula, ele roda, ele faz requebradinha. Ele pula, ele pula, ele pula, ele pula, ele faz requebradinha. Ah, tá vendo? O legal maior é que... Mas eu não conhecia essa não, viu? E tem outra. Maracujá, não sei o que, olha. Eu não sabia não. Tá vendo? Tá caramba. Ah, eu tô precisando, né? Eu tô precisando de maracujazinho, suco de maracujá, né? E tem outra versão que minha mãe me ensinou. Faz assim, ao invés de fazer. Faz não, senhor, faz não. Não canta doce. Faz não, senhor, faz não, senhor. Faz não, senhor, faz não. É melhor fazer alguma coisa, né? Ficar parada. Eu vou aproveitar e vou pedir a produção pra trazer o suco de maracujá pra mim, né? É bom, é bom. É? Eu aprendi de... Já tá acalmado, já tá acalmado, já tá acalmado, já tá acalmado. Tá acalmado, relaxa. Vai ter mais, bora, 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 bora. Vamos ver a próxima. Opa, vamos lá? Eu gosto desse. Vamos lá. Eu vou beber um pouquinho de água. Bebe água, deixa ela beber água. Enquanto isso, a gente fala o seguinte, vê. Interessante, como a gente falou, As canções variam conforme, né? Porque são músicas da tradição oral. Ou seja, as mães passam pros filhos e aí vai. Algumas dessas canções, minha avó ensinou pra minha mãe que passou pra gente. É por isso que tem versões diferentes. Exatamente. E tá vendo o professor Abigail? E não é só isso. A questão também da região, né? Se você mora, por exemplo, no sudeste, lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, pode aprender de uma forma diferente da gente aqui. É verdade, é verdade. É mesmo que a gente fala diferente, né? Isso. Aí tem a mudança. É isso mesmo. É, olha, eu tô ficando esperta. Vamos ver o peixe? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Muito graça! Olha aí. Tem mais alguma? Tem aqui. Você foi lá na Espanha, vai estar muito chique. Foi, foi. Foi. Inclusive, algumas dessas canções nasceram na Europa. Lá pro lado da Espanha, Portugal. E como aqui recebemos essas pessoas, então, fez a diferença aqui. Vamos pra Espanha? A gente encerra com essa, né? Então, gente, já quero agradecer a vocês a presença, a participação. Um excelente final de semana. Agradecer também as meninas aqui, a companhia. Eu é que agradeço, né? Olha. É de professoração, é de marquês. Ah, eu vou ficar aí também, peraí. Obrigada, obrigada. Vamos cantar, vamos cantar na Espanha pra encerrar. Pode puxar. Eu fui na Espanha buscar meu chapéu, azul e branco, na cor daquele céu. Olha palma, 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 olha pé, pé, pé. Olha roda, 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 caranguejo, peixe é. Caranguejo não é peixe, cai enchente na maré. Caranguejo só é peixe, cai enchente na maré. É que eu troquei depois? Santa Crioula que vem da Bahia. Pega a criança e joga na bacia. A bacia é de ouro, a riata constava. E depois de a riata... A bacia é de ouro, a riata constava. Legenda Adriana Zanotto